Galera, vídeo novo se iniciando, tô Goronara, tamo aqui no mais um evento na academia, desculpa, na loja de experimento, tamo aqui em Sorocaba, pega a visão do pré-treino Maquiavel que a gente lançou, né, nosso termogênico também, e o nosso promoral que eu ainda não tive oportunidade de experimentar, de fazer o projeto, sou bem real com vocês, mano, elaborei, mandei a formulação, termogênico eu tô utilizando todos os dias aí no meu cardio, E o nosso preque, mano, é indispensável aí pra quem tá precisando de foco e treino, então é isso, nós estamos aqui com o nosso Shark Pro, nosso novo patrocinador aí, recente, tamo fazendo alguns eventos aí pela Shark Pro, você que tá junto, você que tá fidelizando, você que é fã do canal, você que acompanha, fideliza e vambora, vou dar o dono da loja aqui, perguntar pra ele se ele tá curtindo Maquiavel e vambora. Quantos anos de loja foi? Quantos meses, né, sei lá? Não, 5 anos. Mas são duas lojas aqui em Sorocaba? São duas lojas. Da onde que veio esse nome aí? Oi? Da onde que veio o nome? Ah, sei lá, o conjunto Tubarão, aí escolhi o nome. E antes do, e antes de mexer com a implementação, o que você fazia? Ah, trabalhei de tudo já nessa vida, já vendi pastel na feira, já trabalhei de lavar carro, com firma, garçom, tudo. E suplementação tá em alta, pô? Pra caralho. Pensa em montar mais alguma loja ou não? Como que é? Que Deus, que Deus reservar pra mim, eu não corro atrás das coisas, eu deixo o vinho, mas o que vier eu não tenho medo. Já fez evento com alguém aqui já na loja? Primeira vez, com você. Vendeu bem hoje aí, tu saiu aí? Vendeu pra caramba, vendeu muito. Vambora, galera. Você que tá em Sorocaba, venha conhecer o Fit Shark. Deixei uns brindos aqui também, ó, pra você vir pegar, pra você vir conhecer. E vambora, galera. Tá fazendo tatuagem aí, e é nóis. Fala assim, ó. Papá. Papá. Não. Papá. Fala, papá. Papá. Não. Papá. O Togorinho já tá muito atentado mesmo, né, Togor? Papá. O Togor. Por favor. Papá. Não. Meu dente, hein, Togorinho? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Seis. Sete. Galera, esse exercício se chama Arnold. Fazíamos muito ele antigamente, porque não tinha muitas variações de máquinas, né? Hoje, eu afirmo, o Brasil é um modo assim. Tem Estados Unidos ali, tem toda uma história, né? Mas o Brasil é um dos países mais avançados no esporte chamado musculação. Eu fico muito feliz e muito realizado de fazer parte dessa evolução, de fazer parte, né, tanto de suplementação, quanto de marcas, de aparelho, quanto de academia, né? E hoje, eu afirmo pra vocês, tava treinando em Moema, numa rede de academias lá que eu fui conhecer, é a mansão Maromba. Tem até um espaço maior, tá? Não é nem só máquina. Temos mais máquina, temos mais máquina, e o maquinário que a gente tem aqui, é muito acima, né? Hoje a gente tem três quadros over. Um, dois, três. Nossa, eu tinha um, velho. Academia de mil barãos, um barão por mês. Olha o tamanho que a gente tem aí. Máquinas parruda hoje a gente tem. Pode ser minha base. Vou mostrar pra vocês também um pouquinho do que eu fiz ali. Essa aqui é a parte de cima, tá? A gente tem uma sala de cardio ali. E essa parte eu tô pensando em quebrar o aparelho. Tem que ter minha base, tá, rapaz? Tô mudando meu ambiente, tô frequentando Moema. Fazendo aquisições de empresa. Hoje, eu e meu sócio, né, que é o nome do programa, O Sócio. A gente acabamos de adquirir uma empresa que fabrica amendoim. Quarta-feira eu vou gravar. Então, hoje, o Toguro, o Samaromba, tá indo pra um outro patamar. É legal ter acesso? A gente tá buscando isso. Mas a gente tá em outro patamar, em outro rolê. Vocês veem a academia com frequência, né, Fábio? Aqui eu vou mudar, tá? Vou comer um chocho. Vou mudar aqui essa parte. Pra ver uma estética diferente aí. Vou mudar. Você que tá junto aí, acompanha. Vou trazer uma nova estética aí pra lançar uma nova. Tem que mudar, mano. Mas tem que o cara entrar aqui e assustar. Vambora. Beleza, cara. Olha essa estrutura, Fábio. É o maior... Somos a maior academia pessoal, tá? Isso aqui é a parte de baixo da academia, ó. Pega a visão. Tá reformando ainda, vou pintar. Muita coisa, mano. Eu tô seis anos da minha vida investindo aqui, mano. Aqui é a minha base, pô. Minha casa. Onde eu nasci, onde eu vivi. Onde eu vivo. E eu creio. Eu creio no futuro, tá? Eu creio no futuro. A internet tava... Galera, eu tô vendo, mano. Esse cara lançando... O meu sonho, mano. Que é um Lamborghini 2024. Era 2011. Até gravei um meme, mano. Mas se eu lançar a Lambo 2011, todo mundo tá quebrado. Então, ao invés de eu lançar a Lambo, de eu lançar carros, né? A gente deu uma segurada. A gente tá lançando os carros medianos ali. Querendo ou não, é a Evoke. Juntando os três carros que a gente tem pra conteúdo. Que é a Evoke, o Defender, a BMW. Dá um milhão, pô. Hoje a Defender tá uns 700 mil. Evoke uns 200. É um milhão e pouco. Tá quitado. Tá bom? Eu lembro quando o Bambam, mano. O Bambam é na foda, velho. Na época, na época, tá? 18 anos atrás. Sai, Toguro. Aquilo tem uma BMW, filho. Dando em dada. Isso. E era ostentação na época. Hoje a BMW dele lá na época, a X2 lá. Então, na época, ninguém tinha esses carros. A internet mudou, fãs. Só que eu prevejo que vai mudar de novo. E quem vai sobreviver? Quem tem nome, tem base. Eu tenho dois nomes, tá? Toguro, que é meu nome, Mansão Maromba. Muita gente dá risada. Desacredita. Só que hoje a Mansão Maromba... Tá pra ser, tá? Uma das maiores empresas... Alcoólicas nacional que vende energético junto. Mano... A gente tá reformando a fábrica. Tudo que eu tô ganhando, eu tô reformando a fábrica. Investindo. 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 Quando eu vim tudo à tona, fãs. Quando eu começar a terceirizar bebida de influenciador, fãs. Vai ser o rei do goró. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Vambora. Hoje é sabadão. Tô indo pro Rio de Janeiro, né? A gente tem uma adega lá. Duas, na verdade. Uma loja de suplemento também dentro da Rocinha. E separei meu kit viagem. Tô indo agora. 11 horas da noite. Hoje é sabadão. Trabalhando muito. Fazendo o meu sem querer o que não é meu. O que eu não mereço, né? E a estrutura da mansão marombo. Eu mostrei a parte de baixo. Lá. Que é a academia. Em cima da academia, galera. Eu tenho o meu quarto que finalizou. Vou fazer uma sauna aqui agora, tá? Esses dias aqui eu vou fazer uma sauna, mano. Tô bem focado. Olha esses bichos aqui embaçados, hein? Vou fechar aqui pra não vir bichinho, velho. Olha que legal. Isso aqui é uma salagem, né? Aqui no meu quarto. Mansão marombo. Na realidade, aqui é mansão marombo, né? Mansão marombo tá com a estrutura surreal. E eu tô à frente do tempo. Eu tô pensando lá na frente. A maioria dos influenciadores estão pensando no... E até o consumidor, né? Estão pensando no momento atual. Então, ó. Olha o que a gente tá pensando. Maquiavel. O nome é Maquiavel. Brasil tá no meu nome, tá? Registrei. Então, a gente lançou um pré-treino chamado Maquiavel. Ó. Ia achar que o próprio produto, né? A gente tá fazendo toda a identidade. Mas... O que tá dando muito certo na minha vida, galera. É o ouro, ó, mano. Estourei. Estourei, rapaz. Pega a visão que a gente lançou, mano. Já chegou na tua quebrada. Whisky Combo. Maçã Verde, mano. Mano, olha aquele Jack de Maçã Verde. Caraca, velho. Estouramos, mano. Estouramos, filhosa. Tem o iogurte também, ó. E o principal também, né, filhosa. Proteinado, mano. Legal pra caralho, velho. Você que tá de dieta aí, quer fazer um rolê, quer fazer uma viagem. Logicamente, isso aqui não substitui uma alimentação. Acabei de comer. Não adianta tomar 20 desses, que você não vai estar fazendo sua alimentação. Galera, tô indo pro Rio de Janeiro. Fideriza no like. Fideriza no comentário. Você que tá junto, fideriza. Você que não tá. Visualiza. Toguro, o sócio. Tá vindo um programa novo aí no canal do Toguro pra revolucionar. E vambora. Quarta-feira eu vou mostrar pra vocês a fábrica de amendoim que a gente adquiriu. Tamo junto. Fideriza é nóis. Toguro, o sócio. Toguro, o sócio.